Olá, sou Elizabeth Salomão Abdalairosa Ribeiro. Vamos falar um pouquinho sobre uma doença que afeta uma em dez mulheres no Brasil e é responsável por 70 a 90% de causas de dor pélvica na mulher. É a endometriose. A endometriose é uma doença que causa dor pélvica e o principal sintoma é a cólica menstrual. Mas é importante relatar também que as mulheres podem ter dor na relação, a dispareunia é a dor na relação sexual e, além disso, pode ter diminuição na qualidade de vida. É uma das principais causas de absenteísmo, tirando essa mulher do trabalho, tirando essa mulher das atividades habituais e ainda tem uma possibilidade de levar a mulher a uma depressão e ansiedade. Então, a endometriose é uma doença que causa uma queda na qualidade de vida. Mulheres com a endometriose podem ter de 70 a 90% de depressão e ansiedade e também podem ter dor na relação sexual. Veja bem, estamos diante de uma doença que traz um desconforto para a mulher, que causa dor pélvica, dificuldade na relação sexual, ansiedade, depressão e o diagnóstico da endometriose. Ainda temos um atraso de 7 a 10 anos no diagnóstico da endometriose. É importante conscientizar para diagnosticar a endometriose. Uma vez diagnosticada, é importante estabelecer um tratamento adequado. Em muitos casos, a endometriose precisa ser tratada cirurgicamente. Em alguns casos, não. Mas nos casos mais severos, a endometriose precisa ser tratada cirurgicamente. Aí vem a necessidade da busca do especialista de um tratamento minimamente invasivo. A tecnologia 4K agrega segurança, permitindo a identificação de vasos e nervos tão necessária para a realização da cirurgia de endometriose profunda. A fluorescência agrega segurança na identificação de ureter, intestino. E aí nós podemos fazer uma cirurgia completa, uma cirurgia efetiva e certamente melhora na qualidade de vida e o auxílio na busca pela gravidez. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto